Bom dia a todos, obrigado pela presença. Gostaria de iniciar apresentando a Priscila Freire, que com o Marcelo Campo e comigo compõem a comissão de curadoria. Agradecer aos colecionadores privados, às instituições, são 11 museus que nos emprestam, já que existem obras de 10 já presentes, e que isso significa que é preciso pensar, guinhar, guinhar é um artista não suficientemente conhecido. Hoje existe uma tendência na Universidade Brasileira a considerá-lo o pintor do modernismo, mais precioso, mais representativo efetivamente daquilo que era uma representação do Brasil, da alma brasileira, com uma visão cândida e ao mesmo tempo bastante complexa. E isso, acho que é parte desse processo, repensar, guinhar. Estava aqui a Wanda Klabin, eu conversando com ela, sobre uma exposição organizada pela PUC, pelo Solar Granjand de Montigny, no começo dos anos 80, e que ali pela primeira vez se lançava essa questão da pintura chinesa na relação com a pintura do guinhar. Nesse sentido, essa exposição amplia uma que já aconteceu em São Paulo e Porto Alegre. Eu, antes disso, gostaria então de apresentar o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Ângelo Osvaldo, que escreveu a introdução para o nosso catálogo, é uma introdução bastante alentada, muito profunda, com grande conhecimento, erudição, que aqui a gente só tem um pequeno resumo, porque essa é a prática no museu, de termos os resumos, anunciar a presença do Hugo Barreto, presidente da Fundação Roberto Marinho, que prestigia, é quem pensou esse museu desde o começo e tem estado muito próximo, nós aqui temos doações nessa exposição da Fundação Roberto Marinho, além de construir o prédio, também nos auxilia e está presente, participa da nossa vida. Falar da presença do Márcio Doctor, Doctors, que é o diretor da Fundação Eva Klabin, que nos empresta dois quadros muito importantes. Esteve aqui o presidente da Biblioteca Nacional. Falar então agora, apresentar o Gradim, que é o mineiro Gradim, diretor-presidente, o mineiro Luiz Guimarães, diretor do museu, o mineiro Tiago Cassi, que é outro diretor do museu, Clarissa, que é a nossa curadora-chefe, enfim, e o Alberto, da Oi Futuro, deixa eu ver se tem... o Clagsbrum, Vitor Clagsbrum, que é sobrinho do Kurt Clagsbrum, que fotografou Guimarães como professor, é Leda Gontígio, em véspera do centenário, que vai comemorar no ano que vem com uma exposição, foi aluna dele. Então nós estamos aqui, a Angélica, cadê o grupo de... depois a Clarissa vai falar dos nossos colaboradores, eu espero ter falado de todos, apresentar a Leila, que foi a arquiteto da exposição. Mas vamos começar então falando de Guimarães. Eu vou passar para o secretário, que vai precisar sair daqui, falar algumas palavras. O presidente do Instituto. Algumas palavras para Guimarães. Boa tarde a todos. Eu quero apenas cumprimentar o Paulo Eckenhoff, o Gradim e toda a equipe do Museu do Mar pela realização dessa exposição. Guimarães merece ser estudado, como Paulo coloca, ele deve ser evocado sempre como um dos grandes artistas do modernismo brasileiro, da grande renovação da arte brasileira e do século XX. É muito bom estarmos aqui com Priscila Freire, que foi grande amiga de Guimarães. Ele fez o retrato dela e ela tem um acervo guinhardiano muito importante, que acaba de doar para a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Escola Guimarães. E é também a presidente da Associação de Amigos do Museu Casa Guimar, criado por ela na Rua Direita, em Ouro Preto. Guimar sempre quis ter uma casa em Ouro Preto e Priscila garantiu isso com a criação do Museu Casa Guimarães. E temos também a nossa querida escultora, grande artista, Leda Gontígio, Leda Selmidei Gontígio, que foi aluna de Guimarães, e Guimarães pintou o forro da sala da casa dela na Rua Caraça, em Belo Horizonte, forro que foi conservado no edifício Guimarães, onde residia o nosso saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira, que foi o primeiro ministro da Cultura do Brasil. O Guimarães é uma figura viva, uma personalidade viva e radiante nas artes plásticas brasileiras, e nos permite sempre olhares diversos. Paulo Erkenhoff tem escrito muito sobre a obra dele e é ótimo que possamos rever essa perspectiva de Guimarães e o Oriente. Há muita coisa a ser descoberta nas montanhas, nuvens, nuvens, montanhas de Guimar, que nos remetem ao Oriente, como nós poderemos observar aqui. Parabéns ao mar e à Fundação Roberto Marinho. Priscila. Não pretendi a falar, não, porque... Priscila, vejo... Gente, que já falou tão bem, não é? Bom, eu gostaria de lembrar Guimar, especialmente, e de algumas passagens do Guimar. Por exemplo, quando ele chega ao Ouro Preto a primeira vez, e que ele chega de trem depois de uma viagem de seis horas e ele me conta que vê a cidade debaixo da neblina e a ponta das igrejas aparecendo, que é uma imagem que ele repete muito nos quadros dele, essa, enfim, essa imagem. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre lembro Guimar com o maior carinho, porque Guimar era uma pessoa extremamente limpa de alma, então é uma pessoa que merece muito toda, toda... Enfim, não só a lembrança, como a obra dele é uma obra excepcional, como o Paulo acabou de falar. E, por isso, consegui realmente fazer uma casinha para Guimar de Ouro Preto, que era o grande desejo dele. E nós estamos aqui comemorando Guimar outra vez e eu fico numa felicidade enorme, porque, às vezes, Paulo, me parece que Guimar desaparece assim no ar. Ninguém fala de Guimar, fala-se de potiná, de cavalcante, de não sei o quê, mas Guimar está sempre presente na alma da gente. Bom, muito obrigado, Tersila. O Marcelo Campos está chegando, ele tinha uma aula hoje, mas está vindo em seguida. Eu começaria me permitindo discordar do Angelo Osvaldo quando ele disse que Guimar merece ser lembrado. Eu diria que o oposto. Eu digo que nós temos o dever de lembrar Guimar. É dever. Dever de lembrar Guimar, porque, lembrando de Guimar, nós estaremos lembrando daquilo que é o espírito moderno brasileiro. É uma modernidade que foi pensada projetando o futuro, mas recuperando o passado como uma base intelectual, uma base moral, uma base cultural, que nos criasse uma identidade como povo. Para falarmos de Guimar, temos que pensar que ele volta para o Brasil definitivamente com a crise mundial de 1929. Chega ao Rio, mais uma vez se encanta, ele nascido em Nova Friburgo, mas esse Guimar, que fixa seu ateliê no Jardim Botânico, no começo dos anos 30, quando a região se abre, resulta no lago de Tarsila, na construção do Jockey Club, de abertura de várias vias de acesso. Guimar olha a natureza de uma maneira bastante aproximada, com aquele desenho primeiro, o lago de Vitórias Regias, do Jardim Botânico, e essa moita no Jardim Botânico. Quer dizer, todo o interesse dele na natureza, naquele momento, é de uma aproximação, de uma presença muito próxima, em termos físicos. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de um artista que vem da Europa, onde a pintura se apresenta plena, com a sua viscosidade material, e, ao mesmo tempo, com a densidade da matéria, com um traço expressivo. Mas esse Guimar vai ser marcado por dois fatos que ocorrem na década de 30. O primeiro foi o Congresso Nacional da Natureza, foi o primeiro movimento grande no Brasil de pensar a natureza do Brasil, de criar os parques, ou seja, de conservação. E a segunda questão foi a criação do SPAN, em 1937, de modo que nós temos ali duas matrizes da reflexão de Guimar sobre o processo da cultura brasileira e da sociedade brasileira como lugar, um lugar dotado de história. Então, nesse primeiro momento das proximidades, nós temos essa natureza morta e o passo seguinte é esses quadros, esse da coleção Fado e esses dois seguintes é da coleção Eva Klabin, Fundação Eva Klabin, mas se você gostaria de falar desses quadros, eles estão aqui para falarmos de um pintor formado no norte da Europa. Esse é Gilles Peter, um pintor holandês que representa Recife no século XVII, mas nunca veio ao Brasil. Esse verismo que a gente sente aqui, na verdade, parte de mapas e de elevações aí, de acordo com a matemática, que permite inventar a tridimensionalidade da sociedade. Mas o que chama a atenção de vocês é essa perspectiva que, sim, descreve o espaço, mas descreve de uma forma atmosférica. Ou seja, existe um azulado que nós podemos atribuir ao ar. Da mesma forma que nessa pintura do Isenbrande, um outro artista do norte-europeu, nós temos uma perspectiva de certo modo canhestra, mas já ligada à perspectiva que se desenvolve no Renascimento, da cidade medieval com todos os seus temores. Por exemplo, o temor do cidadão medieval era, se chegasse tarde, não poder entrar na cidade, ser atacado por feras, por vilões, por inimigos, por ladrões, etc. Vilões eram os ladrões que vinham das pequenas vilas. Justamente a busca dessas pessoas desprotegidas. Mas nós temos aqui, de novo, uma paisagem que a gente pode pressentir sob o verniz que também fosse atmosférica. Esse é um outro pintor também ainda mais italianizado, que é o geodólogo de novo. Essa paisagem, ela é claramente não uma veduta, como num canamento, mas um capricho. Ela é uma invenção. Nada, essa geografia não existe nos Países Baixos, mas há um olhar italianizado. E, em seguida, pensando nesse Renascimento, nós temos essa homenagem a Leonardo, em que temos, sim, uma prevalência do azulado, da perspectiva atmosférica, esses pináculos que sobem ou descem nos estalactites e o esfumato do homenageado. A técnica do Leonardo do esfumato era criar um processo pelo qual a tinta se dilui numa espécie de sombra de esfumaçado para criar tridimensões volumétricas. Então, nós temos aqui um pintor que traz a sua carga de formação erudita e, ao mesmo tempo, como disse Petorucci, é que nós vamos reencontrar adiante, Guignard, seu colega na Academia de Munique, gostava de arte do Oriente. E nós agora vamos passar numa primeira abordagem disso. esse é um exemplo de paisagem chinesa na coleção da Biblioteca Nacional, mas ele também viu livros. Ele presenteou a Biblioteca Nacional com livros que comprava seguramente para atender a sua curiosidade intelectual. E aqui nós temos outras pinturas chinesas da coleção Boguit. eu chamo a atenção então para o fato que um primeiro fato que interessará a Guignard que já não é a perspectiva axonométrica que tinha um ponto de fuga que pensava a tridimensionalidade a simulação do espaço real mas uma pintura que leva em consideração a concretude da superfície do suporte esse modo de pintar vem da dinastia Song tem mais de mil anos de tradição contínua é um sistema de valores que ao longo dos séculos vai apenas mudando os valores mas mantém certos princípios e observe então que essa perspectiva que corre sobre a superfície dos quadros correrá também sobre a superfície dos quadros de Guignard e aqui eu chamo a atenção para essas paisagens imaginárias anteriores a Minas onde ele põe junto várias igrejas de vários pontos do Brasil Paraíba etc Pernambuco e na verdade isso aqui é uma espécie de resposta ao IPHAN nesse momento o IPHAN produz uma revista começa a divulgar essas igrejas e nesse contexto estará presente uma teórica Hannah Levy que estudou na Sorbonne estudou Wolfgang a tese dela foi sobre Wolfgang e que trabalhará questões como o barroco agora não mais como mera arte colonial não mais como a arte de um mau gosto mas sim como uma arte que tem certos valores específicos e qualidades então nós estamos falando de saltos do conhecimento na arte brasileira não é uma maneira canhesta de ver o barroco mas uma maneira erudita e eu chamo a atenção agora para o pintor que toma essa terra roxa porque vermelha a gente sabe disso terra roxa é vermelha porque os italianos falavam de terra roça ele toma essa terra oxidada transforma no seu pigmento essa terra óxida no seu pigmento para os telhados feitos também desse mesmo barro em seguida diluindo em branco ele produz os caminhos e esses caminhos são redes que vão tecendo os prédios né no ponto seguinte nós vemos que começa a erguer ele começa a erguer pequenos montes com a mesma matéria essa matéria se adensa sobe se transforma em nuvem e em luz é o ferro né tudo isso ele constrói no nosso olhar e pouco a pouco ele nos monta um enigma como pode a terra se diluir em luz né essa é a primeira forma desse mundo diáfano né que é dessa situação tão terrenal tão sólida né tanta massa etc transformar em algo com tanta leveza né então se nós o segundo aspecto a percebermos tanto nesse pequeno desenho como lá como aqui ou nesse é que na arte chinesa onde não há essa perspectiva axonométrica de representação as edificações pousam no mundo né elas são postas no mundo delicadamente porque não há uma ali uma matriz uma base que esteja sustentando aquilo que não seja uma razão poética né então acho que não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa fazer pergunta aqui que a gente vai seguindo né a um a um processo bom é Minas Gerais né também terá tido um interesse é vem pra cá para guinhar em função de uma cultura barroco rococó que finalmente se sintoniza com a moda europeia do final do século 17 mas no 18 prevalecente primeiro na Inglaterra mas depois passando por todo o continente que são as chinesices a China diferentemente do Japão nunca se fechou para o comércio com os europeus né e a moda das chinesices está aqui então representada né nos remetendo a a Nossa Senhora do O em Sabará a a sede Mariana que são grandes pinturas com chinesices nós trazemos aqui dois duas peças do mobiliário a da esquerda vem do museu de Caetés vocês reparem na moldura da porta e da entrada do oratório como há elementos de chinesice e poderiam ter saído por exemplo da louça como modelo né ou no caso mais delicado né mais no sentido de uma delicadeza afetada o oratório da direita que é baiano da coleção do mar que é um raro aspecto de chinesice na Bahia em Minas eles são mais abundantes e nessa vitrina então temos um conjunto de santos onde vemos feições orientais nos olhos mas também na maneira de se pentear das santas que tem coques a chinesa e ali está uma pintura do guinhar que remete a esses oratórios é uma pintura dentro de um altar e nela estão índios uma rara representação de índios de guinhar né queria chamar a atenção para isso então podemos prosseguir esse nicho ele tem três partes a primeira parte é essa que lida com a subjetividade com aquilo que são no barroco de Leibniz e de Deleuze as dobras da alma e que na arte se tornam marcas do corpo né nós temos então em guinhar a sua própria dobra da alma formada por uma marca do corpo que era o lábio leporino o lábio leporino colocou-lhe uma dificuldade não no contato entre as pessoas mas nos contatos afetivos né depois temos um São Sebastião sacrificial né o São Sebastião é esse santo padroeiro do rio esse santo meio indígena meio caboclo que morre duas vezes que não morre definitivamente né ele quase que ressuscita enfim podia trazer para cá um pouquinho e esse guinhar que é a cabeça de Cristo que conversa ou inspira essa pintura da cidade da região onde percebemos a arte chinesa né na pintura referência a escravidão é o quadro ferido né o quadro que se fere expõe suas vísceras de pintura o pintor diz Merleau Ponti e o poeta Paul Valéry empresta seu corpo a pintura o escultor empresta seu corpo a escultura é essa carnalidade né é essa relação né entre o que eu vejo e o que eu sou como corporeidade como sujeito que guinhar vai explorar neste Cristo sob madeira que ele faz uma incisão na carne da madeira e essa incisão sangra né então é um sangramento do mundo né que está ali nesse momento mas nós estamos falando das dobras da alma e das marcas do corpo né no passo seguinte nós temos lá na outra sala depois vocês olham com calma é não porque eu tenho que administrar o tempo então é o seguinte na outra sala nós temos na outra sala não desculpe na outra parede nós temos o o guinhar pensando a escravidão os afrodescendentes a história pós-colonial e a permanência de padrões escravocratas na sociedade brasileira né está ali por exemplo um negro suado o negro com os olhos se sente mortificados né há uma tristeza ali naquele homem com o olho meio de sangue e ao mesmo tempo se ele está suado para guinhar é o suor do trabalho primeira primeiro confronto dele é com a ética projetada sobre os negros no século XVIII como sendo indolentes que era uma justificativa para substituir a mão de obra escrava pela mão de obra paga dos imigrantes mas existe ali também uma discordância com Tarsila o negro de Tarsila é mongoloide é um negro cristianizado né é um negro burrificado né é um negro que não assume uma subjetividade a ponto de a negra ser na verdade a cabeça de uma escultura do Brancuse que não é inspirada em arte africana mas em arte da Oceania né então essa esse afastamento do sujeito que ali está e logo não mais do sujeito apenas mas também do ator social né trabalhador e contra toda a visão de lacívia do negro no período colonial os grupos de negros de Guignard são crianças são a família família do fuzileiro e assim vamos né onde existe frequentemente uma bandeira brasileira existe a paisagem mas é dignificado contra essa visão degradante que se apresenta com frequência sobre o universo afro-brasileiro nesse conjunto nós temos um resumo dos martírios né que seria primeiro martírio religioso reiterando o São Sebastião que é o nosso caboclo o martírio é de Cristo e essas gravuras elas são ponta seca que ferem e raramente na arte brasileira até então a matéria da gravura foi vista com tanta propriedade como sendo a construção de um signo que não representa pela forma mas pela maneira de ferir a matriz né que são de novo os sacrifícios da paixão de São Sebastião esses dois quadros dos lados aqui eles são encenações em ouro preto da semana santa e ali temos uma é a a execução de Tiradentes Tiradentes está cristificado né essa é uma tendência da arte brasileira tratar Tiradentes como um Cristo por isso esse outro Cristo do lado né também do acervo do museu da Bahia do século XVIII mas o que se vê ali é uma evocação do pintor erudito que foi que se conhecia é o agnos dei né o o altar do cordeiro de Deus na catedral de Guente onde há uma narrativa em torno da figura do cordeiro de Deus da redenção né portanto ele ele acolhe na representação de Tiradentes não apenas a figura de Cristo barbudo etc como se representa mas também a ideia de redenção por causa do agnos dei do cordeiro de Deus de Guente a outra relação com Guente é uma relação vamos trazer um pouquinho mais pra cá a outra relação com Guente é o caráter narrativo da obra o que nós temos aqui na verdade é uma extraordinária visão do processo de extração do ouro em que nós vemos inicialmente homens negros seminus como que levando o que foi obtido no trabalho escravizado de mineração em seguida há uma apropriação desse bem já por intermediários há uma passagem em que os escravos prestam um tributo buscam no Tiradentes a hipótese de uma redenção existe aqui uma representação das correntes como se fosse uma procissão e finalmente vemos que o ouro na medida que vai tendo seus atravessadores os seus intermediários a riqueza se acumula e vai se apresentando de uma forma de mais fausto essa forca e esse destino do ouro são o porto do Rio de Janeiro Guimar faz aqui uma grande alegoria há um grande cenário no fundo nós temos o pico do Itacolomi representando Minas representando toda a parte histórica de ouro preto mas ao fundo nós vemos a Bahia então nós estamos simultaneamente no fundo e na frente do quadro porque o fundo e a frente são o Rio de Janeiro aqui perto onde ele foi executado então esse quadro é um quadro dos mais densos na 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 história da arte brasileira na relação entre arte e história e eu diria que é uma síntese daquilo que são as histórias da Inconfidência de do 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 Guimar né em diversos momentos da vida eu queria apresentar agora essa parede aqui à esquerda que é uma história de nuvens na arte brasileira então nós temos aqui uma tentativa de uma primeira história das nuvens na arte brasileira nós temos lá o primeiro os três primeiros quadros são do acervo do mar o primeiro é um batista da costa onde as nuvens são densas são cúmulos são bastante é é é é encorpadas né nós sentimos ali quase que a possibilidade de tocar essas nuvens o passo seguinte é os dois extraordinários castanhetos da coleção do mar também o primeiro doado pelo Paulo Kuczynski e o segundo doado pelo Fundo Z que nós já temos aí é uma nuvem moderna que é a nuvem do castanheto esse moderno antes do modernismo no Brasil o terceiro é Timóteo da Costa um artista negro né que não se sente é é constrangido a representar o mundo não se sente como devedor de uma representação de negros embora tenha feito alguma coisa mas temos então uma nuvem eu chamo a atenção ali que é a tentativa de ao mesmo tempo manter os dois corpos separados a solidez do pão de açúcar com a evanescência das nuvens esse é um problema que Toné já havia enfrentado num dos quadros do Museu Nacional de Belas Artes mas não não tinha chegado a esse ponto de dissolução da nuvem como ele faz aqui né ainda sem resolver completamente mas já posta a questão a terceira nuvem aquela seguinte ali é Visconte olhando para cima o morro do castelo hoje derrubado e o que surge ali é um personagem nuvem no espaço é um personagem material né que o desafio é constituir em matéria pictórica aquilo que é matéria do mundo de novo e as duas outras obras são do período de Tatiaia né no período de Tatiaia Guignard finalmente faz aquilo que Caspar David o grande romântico consegue fazer que ele está acima das nuvens ele se eleva a um ponto que seria um ponto elevado como um contato entre o mundo terrenal que está abaixo e o cosmos ele é um artista o Caspar David Friedrich ele é um artista que pensa também a partir de Goethe e suas teorias da cor mas sobretudo a partir do grande cientista Humboldt e sua obra cosmos então o que nós estamos ali diante né é de um artista que acima das nuvens ele faz uma conexão entre essa matéria diáfona do mundo que está acima e que paira acima da terra e ao mesmo tempo ela está também naquilo que seria o firmamento e mais adiante está o próprio firmamento então ele faz uma espécie de contínuo entre o lugar onde ele está e o cosmos nós chegamos ao mundo né e para concluir então nós temos é o Guignard é talvez o mais sublime dos Guignard eu começo é colocando uma questão é existe um quadro Guignard que virá só no começo de dezembro que são essas paisagens com pipa mas o tom é o mesmo e portanto na lógica de Guignard se é noite tem pipa se é dia tem papagaio desculpe se é noite tem balão se é dia tem pipa né ou seja ele obedece a lógica dos folguedos né independentemente da cor porque ele está falando muito mais de uma lógica do simbólico do imaginário né e eu chamo atenção então para esses dois artistas à esquerda o Caetano de Almeida um artista contemporâneo nessa homenagem a Guignard em que ele pega essas linhas que são a linha da pipa mas também a estrutura leve da pipa e faz um céu de balões em homenagem a Guignard né e do outro lado a Niura Belavinha que toma a figura da pipa uma pipa vermelha faz subir até a neblina até as nuvens portanto há uma umidificação dessa matéria e essa pipa desce úmida e pinta a mão da criança né é lidar com podia ser um adulto mas ela lida com esse universo da grande inocência da infância que é o universo de Guignard mas então voltemos aqui e vamos perceber que o primeiro quadro que aqui está dado é de acordo com a nomenclatura do museu proprietário nós vamos por favor aqui temos a nossa Marília que trabalha incessantemente na correção vamos botar ali título atribuído e dizer Rio de Janeiro né porque essa ainda já é uma cena do Rio de Janeiro a primeira percebe-se a presença da lagoa percebe-se o tipo de montanhas de coreografia dessa região do Rio de Janeiro mais pontiagudas e o casario a densidade urbana e a altura do casario e o estilo eclético indicam que isso é muito mais Santa Tereza Glória que está no fundo do quadro das gêmeas do que já ouro preto né mas ouro preto então vai surgir lentamente ouro preto é todas as cidades mineiras né e nesse universo o que existe é um grande esforço de guinhar contra aquilo que em Brancuse guinhar é o oposto de Brancuse do da coluna infinita a coluna infinita do Brancuse é um eixo do mundo que está fincado né e todo o seu esforço é para manter-se e prosseguir em termos poéticos mas fincado com a gravidade né implantado de acordo com ganhar não ganhar todo o tempo que é escapar da gravidade né ou seja porque ele entende que o sonho não tem gravidade né o sonho está para além das leis da física da lógica do mundo né guinhar é o pintor que acaba na sua obra final com o grande mito do modernismo que é a malha a malha é o se apresenta como um antinatural como elemento cultural como organizador absoluto da lógica e da razão mas ele acaba com a malha paulatinamente né esse guinhar também tem um grande esforço material a tinta óleo é viscosa né ela é viscosa e na psicanálise a viscosidade da libido é a fixação num objeto né é o modo como o desejo se fixa numa coisa em guinhar o esforço é transformar essa matéria viscosa em algo que não nos agarra mais ao mundo mas através dela podemos nos elevar e flutuar né e nisso então o signo material do guinhar é singular e não pode ser confundido tem um pequeno texto que são as histórias dos sete erros sobre o guinhar um dos erros é comparar guinhar com o deufi porque o deufi nunca pensa uma questão pictórica como essa por exemplo né então o esforço dessa elevação dessa flutuação desse estar no campo infinito do sonho e não na rudeza da gravidade vai se dar por exemplo na história de torres há um jogo de torres que sobem que se elevam há um jogo de brinquedos que se elevam né há um jogo de fumaça de um pequeno fogo de um balão ou da maré fumaça né tudo ali conspira aspira a uma condição de elevação de flutuação até por exemplo as locomotivas elas não estão pensadas como velocidade em linha reta elas tem algo da melodia do trenzinho caipira do Vila Lobos elas emitem fumaça portanto elas poderiam ser levadas por sua própria fumaça mas sobretudo elas estão sempre sobre pontilhões em forma de curva num ritmo que faz nosso olho viajar né e ao mesmo tempo não dão a locomotiva uma base na própria terra né e ao mesmo tempo é o que cria pequenos momentos verticais na direção da né enfim então para concluirmos aqui esse momento nós temos que pensar o seguinte guinhar o esforço de guinhar é transformar tudo na mesma matéria tudo na mesma falta de peso seja a nuvem que é mais carregada seja a neblina não há que confundir com garoa garoa cai né então é nuvem neblina montanha fumaça tudo é da mesma natureza porque é ali que nós estamos porque tudo isso é tão sem peso quanto o olhar que ele quer produzir em nós sobre o mundo é eu vou pedir primeiro a dona Leda vamos lá um testemunho vou pedir a Leda Priscila e Miura que eu digo que são as três mineiras montonas que estão aqui em presença para cada uma delas dar um pequeno testemunho da sua relação com o guinhar pode falar só uma coisa do guinhar eu estou muito emocionada para falar eu vim por acaso e encontrei essa lua maravilhosa essas palavras lindas que você está falando mas dona Leda pensa assim se a senhora tivesse que resumir o guinhar a uma imagem ou pensar assim um fato que falasse de quem ele era assim mais intimamente o que que senhora se lembraria de que que senhora se lembraria olha o guinhar para nós era assim uma pessoa tão íntima que eu quase que poderia falar guinhar era um santo era uma pureza de alma que eu nunca vi um santo sacaninha porque aqui tem desenhos heróicos dele de maneira que eu não posso falar mais porque eu estou muito emocionada com tudo isso que eu estou ouvindo aqui então vem com a obra deixar a emoção de lado e Priscila a primeira coisa que eu estou ouvindo é elegância minha área era extremamente elegante era um homem um cavaleiro tinha uma educação europeia a gente está vendo pelos retratos ele dando aula olha só ele está impecável é uma coisa extraordinária e mostrando evidentemente para os alunos todo aquele mundo interior dele que deu gente como a Milga de Castro e deu gente como a Nere Camargo enfim agora então o que que eu me lembro do guinhar elegância elegância moral elegância física educadíssimo ele jamais chamava uma menina qualquer de pelo nome ele chamava Dona a senhora as alunas ele não falava sempre ele era uma mãe e também eu vejo o guinhar vendo o Brasil assim com um certo viés europeu mesmo quer dizer não é o Brasil não tinha aquela familiaridade que a gente tem com ele mas o guinhar enxergava mais além do Brasil do que nós enxergamos normalmente então eu tenho essa boa lembrança dele e das aulas dele que eu frequentei um pouco lá na escola que era muito interessante porque ele não ensinava ele não ensinava ele ensinava mostrando alguma coisa ele fazia muita mímica e ele põe uma prancheta com papel e um lápis na sua mão e mandava você andar pelo parque para pintar aquilo que te agradava e depois ele dava uma volta para olhar os desenhos e aí ele dizia fazia um comentário por exemplo num desenho meu ele disse só falta colocar umas borboletinhas e um pan tocando uma flautinha então eu não imagino que isso aí era quem era eu queria falar agora dessa relação entre essa pintura da Neuro Belavinha que trata das relações de de Minas com o ferro com o óxido com a tradição da pintura colonial ela trabalha sobre a ideia de Sabará que é o centro desse lugar encarnado que às vezes é arte mineira colonial mas ao mesmo tempo falar de uma liquidez da pintura que nos lembra a pintura meio aquarela do Minhar mesmo sendo óleo e essas duas pequenas aquarelas da coleção do Mar são uma grande surpresa ver um Minhar assim abstrato e ela vai nos contar a história ela que estudou com a Milka que estudou o Minhar então ela é neta do Minhar ela vai nos contar um pouco de como a Milka comentou a relação de Minhar com o suporte e o Branco Obrigada Paulo pelo convite por participar da exposição a minha relação com o Guignar é muito tênue e muito densa porque não o conheci pessoalmente quando eu nasci já havia falecido mas a minha família e os amigos tinham obra de Guignar Priscila a família Lacerda e eu sempre convivi com o Guignar não convivi o Guignar físico mas com a alma com certeza e a Milka no momento em que eu fui para a escola Guignar ainda fazendo um curso livre e ele me convidou para ser aluna dele já nas primeiras pinturas ele começou a me dizer de uma referência com o Guignar muito forte que ele percebia e ele dizia que o Guignar tinha algo de abstração porque o Guignar juntava as coisas que não eram do mesmo lugar e ele criava paisagens fictícias e que isso tinha um dado muito forte da abstração e fui caminhando com a minha pintura usando toda a referência da matéria pintando com a paisagem pintando na paisagem e fui trazendo essas coisas dos fenômenos da natureza mesmo a flutuação os ventos as nuvens até a evaporação e a minha pintura ela se dá através de um ela se dá através da evaporação e o Amilcar dizia que o Guignar tinha obras que ele tratava usando o papel como branco e ele dizia você não usa tinta branca você tem usado a tela crua como branco isso tem uma referência em Guignar e para mim a surpresa ontem mais uma vez eu cheguei aqui para ver a montagem e o Paulo tinha feito exatamente a relação como se eu tivesse ouvido o Amilcar falar isso para mim e uma outra coisa muito forte que ficou para mim como eu lavo as pinturas desde sempre desde o início o Amilcar falava isso tem a ver com o Guignar porque o Guignar lavava as pinturas ele lavava lavava e aquela coisa de desfazer adensava e trazia a fisicalidade da pintura essa lição veio para mim mesmo e eu via no Guignar e vejo no Guignar essa lavagem como se ele estivesse lavando a cor europeia e buscando através dessa lavagem a nossa cor como eu precisava desfazer um pouco daquela coisa forte concreta do Amilcar eu comecei a lavar a coisa concreta buscando a minha a minha pintura e cheguei e aí Paulo fez essa relação essa sala existe uma predominância de relações com o Japão mas com algumas aberturas circunstanciais a primeira questão então que trago do Japão é aquilo que no século 19 se chamou de japonesismo o Japão diferentemente da China fechou-se ao ocidente por quase 200 anos 150 anos né isso ou mais fechou-se ao ocidente e as relações foram muito tenas desde então até que a frota americana invade o Japão para obrigar a expansão do comércio né e essa abertura no Meiji que é o um imperador né traz um grande afluxo de objetos é é artísticos do Japão para é é para o ocidente e um deles é a gravura do Kyo-e a gravura japonesa a chinogravura japonesa era até um certo momento em que Tóquio é a capital era uma gravura mais severa e em Tóquio uma vida mais leve né fala-se do Kyo-e que é o mundo que passa né é o mundo que flutua e passa com a própria vida com as delícias da vida frequentemente né e esse mundo então vai representar a paisagem a partir de certas narrativas mas um dos elementos estéticos marcantes da gravura do Kyo-e que vai influenciar um conjunto grande de artistas europeus e americanos como Monet Klimt Wistler Baladon e tantos outros é aquilo que se chama efeito de treliça ou seja árvores põem-se diante da paisagem e através vê se é paisagem vê se é vida esse é um exemplo e aqui então nós temos os nossos poucos exemplos de gravura japonesa em museus brasileiros né mas pensando então nessa ideia da treliça a treliça na tradição da arquitetura brasileira era aquilo que criava o mundo de sombra onde estava no interior da casa podíamos ver o que se passava fora mas de lá não se via o que estava dentro e a treliça então vai de certa maneira acompanhar Guignard desenvolvendo a sua arte ele daquelas moitas baixas do Jardim Botânico ele começa a elevar a árvore como aquela primeira paisagem aqui de Guignard que é a terceira na fila ali que é o passeio público do Rio de Janeiro depois nós vamos ter nós vamos ao aqui ali na cena do portão o Jardim Botânico e finalmente o passeio público de Belo Horizonte né então nós estamos falando de um Guignard que absorve esse elemento constitutivo vamos trazer para cá por favor das relações é é eu acho que eu preciso vou trazer os elementos constitutivos dessa espacialidade desse sistema ótico né no Brasil vários artistas fizeram né por exemplo Carlos Zouza que fez em 1908 e aqui nós temos dois trabalhos de um dos grandes pintores do modernismo brasileiro talvez hoje o mais esquecido que é o Lechopse é a dona Hanna filha do Lechopse vai estar aqui você quer se apresentar? quer dizer alguma coisa sobre seu pai? ele faleceu quando eu tinha cinco meses então só tenho a saudade o amor que estava dele ele era uma pessoa muito o Lechopse que vive na Polônia estuda fora da Polônia volta e ele vivencia dois momentos da arte polonesa uma são as linguagens construtivas de um Straninsky de uma Córdoba de alguns outros que vão gerar o segundo museu de arte moderna do mundo formado e e e e instituído fisicamente muito na estética do neoplasticismo né e ao mesmo tempo eu não vou me lembrar do nome agora que é dos nomes poloneses de uma vogal e 500 é é é é é que era um pintor extremamente criativo e mais expressionista é nós pretendemos em algum momento nos próximos dois anos fazermos uma exposição como essa remontando uma exposição que o Lé Chóvis que fez no Rio de Janeiro e vai ser uma revelação sensacional de um artista extremamente radical que foi um grande professor que ele ensinou como se não bastasse que foi o professor do da Costa e do Pancete o texto do Zilio ele fala aqui Iberê Pancete e da Costa são a geração que prepara para a segunda metade do século XXI porque são aqueles artistas que abandonam o cânon modernista de uma pintura representativa do país regionalista etc e parte para a pintura mesma então nós estamos aqui falando desse desse artista que embora aqui representado muito modestamente ele faz o efeito de treliça e se vocês começarem a reparar a delicadeza do seu cromatismo mas também nós estamos falando de uma história vencendo no Brasil de uma maneira como ele expunha obras ele era o extremo foi o mais experimental dos nossos artistas modernos na maneira de expor ele criou uma galeria portátil ele tinha um sistema que ele chamava cinematógrafo que era uma estrutura em que as obras estavam colocadas e a pessoa podia mexer enfim ele inventa uma maneira como a arte deve ser posta em circulação socialmente eu pedi então agora para a gente passar para lá eu só vou dizer que esses dois quadros aqui são duas grandes fantasias feitas para um hotel hotel vinamar em Copacabana acho que foi o vinamar isso foi o vinamar em Copacabana eu antes de tudo devo agradecer muitíssimo ao Paulo da presidência depois eu tive uma pesquisa concretizada em duas disposições e eu um pouco acompanhei como um pesquisador como alguém com um interesse ampliado na história da arte e mais particularmente na história da arte brasileira o Paulo lá do outro lado falou sobre teoria pós-colonial eu acho importante a gente perceber um movimento potente do guinhar que é o movimento de desrecalque quer dizer parte da crítica de arte brasileira se ressentia por nós não termos um modernismo tão radical tão próximo e tão com vínculos tão diretos às vanguardas e eu acho que o guinhar é esse artista que vai nos oferecer caminhos outros no texto que eu escrevi a pedido do Paulo eu uso o termo dissensão ele vai oferecer uma espécie de atalho e essa observação sobre um atalho é uma observação que vai deixando cada vez mais a obra do guinhar com os elementos que hoje a gente pode refazer eu também digo que de certa maneira isso é um pouco em homenagem também ao Paulo cerzir a história é você ter que cerzí-la novamente então a todo instante a gente pode reconstruir refazer rever ou propor novas leituras e é o que o Paulo faz com maestria e essa exposição é o resultado disso queria também dizer que essa relação entre o guinhar e o oriente vai nos capacitar ao olhar a pintura brasileira a perceber dois movimentos periféricos porque se nós pensarmos na arte europeia como uma arte que tem uma influência primitivista esta mesma relação não pode ser dita com relação ao guinhar porque ali nós teríamos dois lugares ditos periféricos ao mundo o oriente e o Brasil então aqui não se trata da afinidade por exemplo que a Europa tanto valorizou entre o tribal e o moderno entre o primitivo e o moderno aqui é o contrário aqui é uma afinidade entre dois elementos que são elementos de um movimento periférico essa comparação ou essa possibilidade de observar guinhar e o oriente como o Paulo também está mostrando hoje ela vai aparecer e isso um pouco fez parte do meu acompanhamento aqui com a curadoria em vários textos só que não com a clareza direta como o Paulo está apontando então o guinhar é colocado na teoria da arte como ingênuo às vezes algo como infantil ou coisa parecida que eram termos que a Europa usava para uma pintura naif e o guinhar não tem absolutamente nada de naif ele vem de Munique com o conhecimento todo muito fundamentado então acho que essa exposição também é um pouco um modo da gente rever alguns predicados que a história da arte brasileira colocou diante do guinhar eu também pesquisei na biblioteca nacional e a gente percebe muitas proximidades a própria nos retratos do guinhar por exemplo a própria condição aqui também essa condição que vai parecer que o detalhamento é excessivo o detalhamento como por exemplo numa pintura do Rousseau ou como no Van Gogh ou como os artistas modernos também produziram esse detalhamento é muito presente nas gravuras orientais e o guinhar vai exercer isso muito bem nos retratos a gente vai ver uma espécie de dedicação do guinhar a produção e a compreensão das roupas dos estampados e a gente percebe isso na gravura oriental a todo instante há um teórico pós-colonial Romy Baba que diz toda vez que você chama um lugar toda vez que você fala sobre um lugar você fala para negociar e eu acho que essa exposição é um pouco também dentro dessa compreensão pós-colonial observar guinhar o oriente é tratar de uma espécie de negociação onde o artista vai lidar como eu disse no início com uma sensação que em princípio seria uma sensação periférica mas que nos capacita a ter uma uma via de outra natureza e não como parte da crítica de arte brasileira tentou fazer no momento como se fosse uma espécie de arremedo da arte moderna ao contrário aqui a gente tem um caminho absolutamente original dentro dessa compreensão é isso e agradecer a Paula e Priscila pelo convite bom não precisa sair daí eu só vou mencionar o que está a gente terá aqui pode permanecer sentados uma exposição é sempre muito complexo como processo de de produção né a gente conta com o privilégio no museu de termos uma curadora como Clarissa Diniz que fez Pernambuco Experimental e agora vai fazer a exposição Museu do Homem do Nordeste sobre o artista Jonas de Andrade né nós temos aqui embaixo Pororoca que é a coleção amazônica do mar durante a copa fizemos uma exposição sobre o tatu que lidava tatu bola que lidava com o ambiente com o hábitat natural do tatu que é o sertão que é a caatinga então lidamos com essa cultura da 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 diversidade que é o homem do sertão né o cangaço o cinema novo etc e agora lidamos com Minas Gerais ou seja de certo modo nós temos tido uma um interesse em pensar momentos muito extraordinários processos da arte brasileira que falam de um país muito diverso né de um país com grande riqueza fizemos também o grupo empresa de Goiás ou seja um mundo muito é é extenso e que na verdade é quase que um continente formado por uma unidade que é essa ideia de Brasil ou como queria Clarice Lispector o Brasil seria formado por uma vontade de pertencer né existe no brasileiro uma vontade de pertencer a essa cultura a esse ambiente né e ainda para complementar o Japão eu gostaria de mencionar-lhes três aspectos da cultura japonesa o primeiro é a questão nós vimos a pintura que se desenvolve verticalmente na China isso também ocorre no Japão porque o Japão tem grande influência da China e a segunda é o modo de escrita através de rolos né é quase como se fosse um cinema pintado né esses rolos eram chamados de emaki nós temos um rolo aqui muito especial do século 18 para 19 do Japão né que é uma história clássica japonesa da coleção da Biblioteca Nacional e que possivelmente Guignard conheceu e nós temos na parede dois trabalhos do Guignard que se desenvolve diferentemente da paisagem que é vertical esses dois se desenvolvem horizontalmente o primeiro da coleção é Priscila Freire é uma raríssima cena de Tiradentes talvez a única que ele tenha feito e o segundo é uma história que na verdade se desenvolve em três momentos em três igrejas né com perspectivas específicas se vocês repararem o emaki ele tem as cenas vão se sucedendo como na história em quadrinho e esse é o Guignard que está lá entre a história em quadrinho e a tradição japonesa da escrita que se desenrola cinematicamente e incluímos essa pintura da Adriana Varejão para falarmos desse comércio que existe permanentemente entre o Brasil e o Oriente durante todo o período colonial nós poderíamos falar de uma China brasileira que está no teto de uma igreja em Cachoeira que está em certos momentos da arquitetura do Rio que está na torre da Nossa Senhora do Ode de Sabará e etc né então estamos falando aqui agora de uma horizontalidade o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção está atrás dessa parede que é um álbum de burros do Japão del Rapone de um diplomata argentino Otávio Pinto que trabalhou em Tóquio depois veio trabalhar no Rio de Janeiro ele aprendeu a pintura sumir fez um livro e era amigo do Guignard e esse exemplar que aí está foi oferecido por Otávio Pinto a Guignard e Guignard ofereceu para a Biblioteca Nacional está na vitrine do outro lado né o pintor Luiz Felipe Noé da outra figuração argentina dos anos 60 dizia que o pai dele era amigo do Otávio Pinto e Otávio Pinto tinha uma coleção de gravuras japonesas e uma pintura que chega nesse fim de semana é um retrato do Petoruti o artista modernista argentino que foi colega de Guignard em Munique e que na sua autobiografia revela que em Munique Guignard se interessava muito pela arte do Oriente né então nós temos evidências e mais evidências dessa relação que isso não é maluquice do curador mas é algo que está mergulhado na história no esquecimento e para concluir aqui também está faltando esse retrato de Marília de Dirceu da coleção de Marília de Dirceu que chega em 2019 e se ela quiser caminhar você repare que ele tem como fundo ouro preto a Marília de Dirceu também tem o mesmo fundo exatamente o mesmo fundo tá ou seja os dois ele representa cada um separadamente mas os dois estão no mesmo lugar portanto se ela é Marília ele é Dirceu né esse amante né que sofre com seu amor da mesma maneira que esse homem do lábio neporino com dificuldade em relacionar-se sofre por seu amor platônico com a Malita que está representando isso aí minhas senhoras isso aí são cartinhas de paixão a senhora que está olhando aí as três essas aí como é que as quatro isso aí era um pintor apaixonado a garota não dava bola pra ele olha o que ele faz pra ver se conquista tá vendo tá gostando bom então são as cartas pra Malita hoje no museu é é guild né eu queria mencionar que a nossa que nossa nossas exposições ela tem um forte cunho educacional e hoje eu queria apresentar Gleice e Melina Melina ah tá é é Gleice a Janaína Mello que dirige a escola ganhou o Nenem né nós somos um museu muito fértil que as mulheres ficam grávidas todo mês aparece uma é impressionante mas então elas estão planejando agora o processo educacional mas o que eu queria concluir em termos de japonismo se vocês repararem os telhados à esquerda eles têm uma uma forma pontiaguda e isso é muito mais pronunciado no retrato de é de Marília que lembra o Monte Fuji que está na gravura abaixo e lembra a cordilheira de montanhas em cima o casario de ouro preto é a cordilheira de é é de é é de do Japão né pra concluir eu queria agradecer a equipe de produção a Bia a Marília a Rana ao Bruxo e tantos outros a Angélica quem mais está aqui né que transformam é os sonhos curatorial curatoriais em possibilidades que tem um estômago de avestruz pra aguentar as explosões de mau humor do curador do museu né mas enfim é tudo termina bem porque estamos todos trabalhando pensando que o museu é para a educação e a gente imagina que essa esse pintor cândido né que foi o Guignard né ele vai ser também um educador na nossa exposição né o lado educacional do Guignard vai baixar aqui através da da nossa equipe de educadores o Mar se orgulha muito de ser o museu onde tem mais educadores do que guardas né isso pra nós é muito importante o nosso o nosso gol é um dia chegarmos talvez daqui a dois três anos a termos mais educadores do que todos os outros tipos de funcionários porque realmente é é educar a arte uma das tarefas de um museu no início é colecionar mas no final seu destino último é a educação como aquele processo em que todos nós a qualquer tempo da nossa vida não é dona Leda temos algo a ensinar e algo a aprender e aprendemos juntos eu queria agradecer a presença também de vários artistas doadores é dentro dos doadores aqui está a Lucena Caravello que é uma das doadoras mais animadas com o Mar que anima muita gente enfim então agradecer muito a todos de novo ao Vitor que está nos ajudando a formar a coleção eu quero agradecer a você Paulo para dar essa dignidade de orquestrar todos os grupos e a gente que está nos ajudando você que está nos ajudando agradecer a vocês agradecer a vocês agradecer a vocês e aí e aí